O meu corpo se arrepia O meu corpo se arrepia Parece ser fantasia Dança, siga, ninha, dança Dança, siga, ninha, dança Eu quero dançar contigo A canção que eu já não canta Dança, siga, ninha, dança Dança, siga, ninha, dança Eu quero dançar contigo Eu quero dançar contigo Eu quero dançar contigo Eu quero dançar contigo Ai, ela me cantiva O seu jeito de dançar A canção que eu já não canta Dança, siga, ninha, dança Dança, siga, ninha, dança Eu quero dançar contigo Eu quero dançar contigo Eu quero dançar contigo Eu quero dançar contigo Eu quero dançar contigo